Já estamos com mil seguidores do TikTok incrível, família! Estourado! Que canal estourado! Vai assim, família! Mata, 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 mata! Mata, 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 mata! Mata, 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 mata! Ei, 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 ei! Mata, 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 mata! Mata, 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 mata! Mata, 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 mata! Ei, 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 ei! Então tá beleza, mata, mata, mata Eu chego matando o proceder A questão é que tu não consegue fazer um verso Por isso que eu passo aqui pra esconder Você já consegue, beleza, meu parça Por isso que cê não é eficaz Tenta fazer uma rima, eu não espero nada de você Se nenhuma vibe você faz Mas tá tudo bem, você é desprezível, flow invisível Talento cê não tem, enquanto eu vou rimando agora Eu vejo você indo e bora, mano, tá ligado? Manda bem! Manda bem para o caralho, porra me inspirar Pra poder matar esse otário, cê não tá me entendendo Relaxar o seu cuzão, você tá trabalhando Mas deixa que seu mesmo eu faço Realmente não faço essa porra Mas agora, mano, no verso cê toma surra É que cê não tá me entendendo, meu parceiro Cê tá fudido, faz dele Cê nem é suco de fruta, pirata, fulo de nada Eu chapado para um caralho, tô gastando Nem assim, parceiro, quanto tá chapado Depois de 4 baseado, mesmo assim tô ganhando Ah, por isso que cê perde Mão mano, tá ligado que na batalha cê é idiota Hoje na batalha eu vou provar Que não é só o amendoim que na batalha vira paçoca É por isso que você já perde Mão mano, você não tem o talento Você só excremento, enquanto eu tô te batendo Diz que na batalha eu vejo que de medo cê tá correndo Tudo bem, não tô correndo É foda, por isso no verso você desanima Acontece realmente cê vira paçoca Esse cara é meu fô, tá lembrando das minhas rimas Porra, cê não tá me entendendo Por isso que agora você se foda Quero que você se foda mano Cê viu minha vitória, eu te esculacha não vem lá no Youtube NÃO, eu mando sua vitória Beleza meu parceiro, sabe que eu sou cristalheiro Mô mano, eu mando bem Como que eu posso ver uma vitória sua se nem ela você tem É por isso que você já perde, tá ligado meu passa Eu acho que perto eu me estivesse Eu poderia falar de vitória Você não poderia falar assim ou se tivesse Tenho muito, porra, não esquece Por isso que agora tem uma BDS E mais quatro folha e mais três terminal Coisa que esse cara aqui nunca acontece Você se esqueceu? Relaxa meu mano Por isso que agora cê fica no espanto Acontece que pra mim você é mocozão Eu construí um camado pra você pisar no grampo É por isso que cê perde, beleza meu parceiro? Por isso que você não pisou Eu não criei aquela merda E hoje em dia eu tô fazendo mais progresso que o criador É por isso que você já perde Mô mano, tá ligado mano que você é meu freguês Agradeço a esses MC que hoje em dia eu tô honrando A merda da batalha que cê fez A batalha que eu fiz tá parada Mas você não tá entendendo Você é menor de idade Acontece parceiro que eu tenho meu legado Eu fico parado com essa continuidade Mas tá Você tá fudido? Relaxa meu mano Por isso que agora você se fudeu Acontece parceiro Um empato comigo em folhinha Só pra sim depois cê falar de eu Tem, tem, tem barulhos pra batalha? Bora lá pra votação Bora a gente quem terminou Quem acha que Taiju fez super esse round Façam barulhos? Diferentemente quem acha que Quem levou foi bandolim Façam barulhos Bora de novo Barulhos pra Taiju Barulhos pra bandolim É isso, bandolim esse round E tudo que vai Volta! É isso É de medo não Meu bico tá aqui Aqui só tem cria que não tem criado meu olho de gato subindo no flash Bate esse cara no trap Bate esse cara no trap Bate esse cara no trap E aqui só tem cria que não tem criado meu olho de gato subindo no flash Bate esse cara no trap Bate esse cara no trap Bate esse cara no trap Sabe por que você é fraco, porra na minha frente cê não é adversário Tá fudido, cê que eu levo a sério, te levo mano e você toma surra Acontece que cê tá nada numa porra, de uma diegue nesse mar você se afunda Porra, fala muito do presente, tá, mas construiu o passado Deu pra ver que você é ruim, porra meu mano, cê não tem legado Fala muita merda mano, relaxa, por isso que agora na lua é se você só definha Você fala que não é nada, mas na minha caminhada porra, defini muita folhinha É, por isso que cê perde, meu mano, tá ligado, eu honro a minha caminhada Não, é legado, é questão de eu não me achar, é questão de eu acreditar Não, meu prato pra lento, por isso que cê é excremento, tá ligado, é caminhada Só que quando você se achava próxima de mim, esse cuzão nunca falou nada Falei sim na sua cara, pena que você não respondeu Acontece que você é fraco, para um caralho, meu parceiro, cê queria ser tão foda quanto eu Mas você não é, você fica a pé, na minha frente você sabe que eu sou ranho e você é só alé Acontece, parceiro, que você tá dentro do bolso, todo mundo tá embaixo do meu pé Não vou mentir, eu tô no bolso de todo mundo, por isso que agora você se fudeu Se prepara que hoje em dia você vai ser o primeiro que vai entrar no meu Por isso que na batalha agora tá retrocedendo, é por isso que cê perde, mano Eu tô improvisando, então não minta, eu não queria superar você, meus inimigos Eu tô no nível alto e hoje em dia me vira gringa Virou nada, gringa, nada, porra, meu mano, não esquece Acontece que você é muito fraco, só verá o BRR, porra, você não conhece o FMS, tá gringa? Tudo bem, mas agora no verso eu sei que você arrumou problema Cê quer falar de gringa, eu tô rimando feito fruto, sou cuzão na sua frente, eu rimando igual teorema Por isso que você perde, meu mano, tá ligado que na batalha você se desanda Você tá rimando feito gringo, o Brasil é no copio do gringo, o copio é quem vira samba É por isso que você já perde, tá ligado meu parceiro, hoje eu vou te falar Hoje em dia eu tô tipo sabotagem, eternizando o meu lugar Você confere o PIP, tá tudo bem, na minha frente, acabou, então tá Não, calma, tem mais a sua e a última Ai, sou full beat, desculpa, vai Esquece a rima, não esquece não Já esqueci, irmão Como é que se foda, não preciso de Dejabo, cala a boca, resista, sou mongol Acontece que o parceiro aqui pra mim, cê que se acha que o Brasil é só samba e futebol Não é, porra, eu quero que cê se foda, relaxa, meu mano, agora tem miguela Acontece pra mim que você é imbecil, falou disso, vai futebol, porra, não esquece da favela Eu não me esqueci da favela, por isso que você se fodeu Eu provo em questão de água, que na realidade foi você que se esqueceu É por isso que você já perde, tá ligado que na velha idade eu tô aqui improvisando O Brasil é país da morte também, a prova é que eu tô te matando Tem, 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 tem barulhos pra batalha É isso, por ordem de quem terminou Quem acha que... Bandolim terminou, né? Bandolim foi por esse round, façam barulhos Diferentemente de caixa que levou foi Itaju Terceiro round na casa É isso, ô Brunão, vamos naquela pasta aqui, tem os bistrões E começa Foi começando, eu ganho, eu ganho também Eu vou conseguir um cigarro Eu vou conseguir Enquanto você filma, Brunão, aí, eu vou filmando aqui Não, quem é que filma o filmador? Ei, ei, ei Esse cara mata o trap Ei, esse cara mata o trap Ei, esse cara mata o trap Ei, 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 ei Foi pro cigarro, já voltei pra roda, vou matar agora MC, bochal Tudo bem, não entendi esse lit, encaixa, mas pra mim tá normal Porra, esqueci o que eu ia falar, tudo bem, agora chega e mato Acontece parceiro que cê gosta de cigarro Porra, nessa batalha você só dá uns pigarro Não faz nada demais, cê não é eficaz Tá tudo bem, mano, agora fica pra trás Eu tô tipo uma queen, nessa pista eu tô correndo pra cacete Me diz que parceiro você é capaz de parar Não, não, você tá fodido Por isso que agora minha rima identifique Vai poder ganhar de mim nessa corrida Só roubando na pista tá igualzinho o Dick Não, sabe por que, meu mano? Eu acho que na batalha você é vacilão Eu quero que se foda as corridas que você cheira Porque essa merda que um dia vai te levar pra um caixão É por isso que cê não compreende Tá ligando o meu passa? Eu acho que você só disfarça A menção é que o teu talento tá se dissipando Como uma merda da tua fumaça A merda da minha fumaça Primeiro falou de pó Não tô entendendo, você toma poça Acontece cê falou de carreira e fumaça Cusão, é você que fala em droga? Não, você é só um moleque Relaxa, na minha frente MC de internet Porra, é diferente aqui na praça Você não tá me entendendo Vou te marcar igualzinho um chiclete Não, primeiramente, meu mano Eu acho que na batalha cê tá fudido Eu honro a esse em ser underground Enquanto você se orgulha por antigamente ser bandido Por isso que você perde Tá ligado, meu parceiro? Essa aqui é a influência Mano, cê esbanja Pergunta pra o pai A disciplina de uma criança Eu perguntei para o meu Só que não entendeu Por isso a cara incendeia Eu perguntei pro meu Só que nem adiantou O incentivo pro meu pai Foi ficar dentro de uma cadeia Porra, você não tá me entendendo? Relaxa, meu mano Você toma uma coça Qual é vandolim Vai na hipocrisia De novo queremos Citar cito de droga Não, não é citar cito de droga Por isso que você não acredita Se eu tivesse falando Cito de droga Eu falaria da porra da tua vida Por isso que você já perde Tá ligado, mano? Acho que tu tá com papo louco Você foi pra cadeia E não aprendeu nada Você tem que se fuder mais um pouco E quem disse que eu pisei lá? É foda, mano Só que agora você erra Realmente, mano Hoje a pessoa zara merda Só que a diferença é os copos Nunca me pega Porra, agora vou te bater Meu mano, por isso agora Você vai apanhar Acontece parceiro Que realmente eu vi um mundão Por isso eu tenho muita coisa pra ensinar Beleza? Pra ensinar Na moral, meu mano Você só se atrapalha Ele fala Eu nunca pisei em uma cadeia Mas depois vem de batalha E fala que é tralha É por isso que você já perde Tá ligado, meu mano? Tu tá fudido Esse é o MC que não pisou em uma cadeia E ainda vem Tem que falar que é bandido Tem, 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 tem Barulhos pra batalha Ooooooooh Bora lá pra votação Prodente, quem terminou Quem acha que Bando Olimpo Esperou esse rádio Façam barulhos Diferentemente Quem acha que levou Foi Thaís Ju Façam barulhos Ooooooooh É isso, Thaís Ju Próxima fase Família, eu vou pedir vocês Pra chegar um pouco mais pra frente Mano, os MCs vão Eu vou pedir vocês